Vídeo, o chão do meu amor, Vídeo, a tua vida velha, Vídeo, a tua vida velha, Vídeo, a tua vida velha, A tua bênção valerá, Vídeo, a tua vida velha, Vídeo, a tua vida velha, Vídeo, o chão do meu amor, Vídeo, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Vídeo, a tua vida velha, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL